Gente, cara, eu tô com um problema muito sério. Pelo amor de Deus, você me fala que esse banheiro está liberado. Ferdinando, esse banheiro está liberado. Mas se eu fosse você, eu não ia lá agora, sabe por quê? A descarga quebrou. Gente, mas e se como é que a gente fica? Porque eu sou uma bicha bomba. Eu posso explodir a qualquer momento. Vocês não estão entendendo a gravidade. Ferdinando, cara, eu acho que nunca pensei que eu ia falar isso em rede nacional. Mas se eu fosse você, eu esperava o Sanderson consertar. Vou te falar uma coisa. Não posso nem abrir as pernas. Calma. Eu espero... Não chega muito perto. Eu espero que seu número dois seja igual o da Barbie, tá? Bolinhas cor-de-rosa que quando encostam na água exalam perfume de lavanda. Tá? Ridícula. Não acho tchau. É, né? Entre brassinha É, né? mez.